Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou falar sobre transplante de sobrancelha. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, também no canal do YouTube, Spotify e Podcast. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre transplante de sobrancelha. Transplante de sobrancelha, no Brasil, ainda é pouco difundido. Porém, na clínica, a gente observa essa patologia ou essa situação frequente que pode estar ligado até uma retirada excessiva de pelos durante a vida ou então até uma disformia da retirada do pelo durante um procedimento realizado previamente, alguma doença que deva ser investigada ou até mesmo uma falta de estímulo local ou uma cicatriz, alguma coisa nesse sentido. Por algum motivo, essa ausência definitiva do pelo, porque pode ser tratado ou estimulado clinicamente a reposição da sobrancelha, essa falta da sobrancelha de maneira já definitiva, por falta de folículo, pode ser corrigido por transplante de folículo, assim como você faz o transplante capilar. Então, a questão é que, para se fazer o transplante de sobrancelha, a perícia, a qualidade técnica da equipe tem que ser muito apurada, porque você tem que saber primeiro escolher folículos que podem ser capilares ou até mesmo do braço ou da região do tórax, que mais se assemelham ao padrão do fio ou do folículo que a paciente já possui na região da sobrancelha. Então, essa escolha assertiva vai determinar um resultado estético também de uma boa qualidade, de um aspecto natural para aquela paciente. E mais do que você escolher bem o folículo que você vai transplantar para a região da sobrancelha, é na hora de realizar o transplante, você saber posicionar o folículo de maneira correta para que se tenha um ordenamento do crescimento do pelo e não uma disformia e crescimento de pelo de maneira desordenada, o que esteticamente não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Então, a perícia, a qualidade do médico que vai fazer esse transplante tem que ser boa não só para programar a cirurgia, identificar a situação elegível para o transplante, mas também escolher bem os folículos, se vão ser capilares, se vão ser de braço, se vão ser de tórax, para que se possa coletar e transplantar com total segurança, assim como é, com uma anestesia bem feita, bem localizada e de maneira em que a implantação fique natural e de maneira esteticamente bonita para a paciente. Então, o transplante de sobrancelha é algo real, existe, a gente faz, são casos que a gente tem que ter uma boa indicação técnica e que terá um resultado muito natural e muito bonito. Então, se você tem uma queda de sobrancelha, uma disformia de sobrancelha, procure um dermatologista que faça implante capilar e que faça implante de sobrancelha de maneira adequada para que depois também você não tenha uma situação de disformia em relação a essa sobrancelha. Se esse tema te interessa, siga-me nas mídias sociais, no canal do YouTube, marque sua amiga ou seu amigo que precisa saber dessa informação, deixe seu comentário porque é através dele que a gente cria o nosso próximo conteúdo. Um grande abraço e até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho